A estrada representa quase nada, distância do caminhão Sou um estradeiro de verdade, mas te deixo uma saudade Sempre chora o coração Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas no poçante Ela na imaginação Coração de saudade carregado Muito, muito mais pesado que a carga do trucão Sou com a buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou o amor que alguém espera Sou portador da alegria Quando é hora de chegar Sou com a buzina de um comboio Que madruga todo dia Uma ótima tarde para você Estamos chegando a partir de agora Minha gente, meu povo, meu amigo, minha amiga Feliz Páscoa para você que está chegando agora nesta live Aquele abraço para você Tudo de bom Hoje celebramos aqui a ressurreição de Jesus Cristo E uma salva de palmas para Deus em primeiro lugar A gente sabe que o mundo está passando por dificuldades Mas logo, logo, tudo vai voltar ao normal Em nome de Jesus E você que está aí na sua casa Você que está aí com a sua família Como é que você está? Você está bem? Você está bem? Pois é, eu estou bem Você já está chegando por aqui O nosso amigo velho Junto com a gente Por aqui na 98 FM Vamos juntos, gente Vamos juntos para você Você ligadinho junto comigo Vai fazendo a festa do seu rádio junto comigo Na melhor sintonia Aquele abraço para você que está aí na sua casa Você que está nos acompanhando através do Facebook Vem junto comigo É claro Na melhor sintonia Não sai daí Porque por aqui rola o melhor da música Vem junto comigo Vem junto comigo Vem junto com a 98 FM Feliz Páscoa para você que está aí Ligadinho junto com a gente Manda sua mensagem para cá 42 9200 3840 WhatsApp 42 9200 3840 Que é o WhatsApp da rádio Tá ok? Vem na sua mensagem para cá Estou aguardando a sua mensagem Vem junto comigo Vem junto com a 98 FM Nesse domingo de Páscoa Sucesso Amo de música Sucesso para você Você já vem agumercido junto com a gente por aqui Se estou longe Fico perto de você Fico perto de você Pois você está comigo A cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Quero ver E viver contigo E viver contigo Já não faz sentido Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração E tá aí pra você Eduardo Costa Aqui na sua programação Na sua sintonia Uma ótima tarde pra você Domingo de Páscoa Se você vem junto com a gente Aqui na Melhor Sintonia Vem junto comigo DJ Cristiano Fabrício Já já tá chegando por aqui O meu amigo velho É junto com a gente Na Melhor Sintonia Uma ótima noite pra você Uma ótima noite pra você Ligadinho Curtindo junto com a gente Aquele abraço Todo dia de manhã É meu leito Eu me lembro de você E fico triste Vendo o sol pela vidraça Lembro você me dizer Amor, que dia lindo Como é bom ficar com você Vendo o seu corpo bonito Desfilando só pra mim Nessa foto sensual Que faz sofrer assim Mas isso é só saudade É vontade de te ver Amor, é só saudade Mas que saudade eu sinto de você Mas que vontade eu tenho de te ver Mas se eu pudesse te ver De novo, de novo De novo, de novo Lembro seus cumpridas Lembro seus cabelos lindos Lembro seus cabelos lindos Lembro o gosto do seu batom Seu vestido colorido Eu não esqueci do tom Mas isso é só saudade, é vontade de te ver, amor é só saudade, é vontade de te ver, mas que saudade eu sinto de você, mas que vontade eu tenho de te ver, mas se eu pudesse te ver de novo, de novo. É só saudade, é vontade de te ver, amor é só saudade, é vontade de te ver, mas que saudade eu sinto de você, mas que vontade eu tenho de te ver, mas se eu pudesse te ver de novo, de novo. Todo dia a mesma coisa, já não sei o que fazer. Tá aí o dia, Giovanni, vem junto com ele, 42, 92003840. E ele tá chegando por aqui, ele tá chegando por aqui, o meu amigo velho, meu amigo velho já tá por aqui, já tá programado já, meu amigo velho? Ô meu amigo velho, me diga uma coisa, meu amigo velho, sei que você já tá por aqui, né? É, me fale como é que se passou a tua Páscoa, velho? Ah, eu passei bem, ah, você nem imagina o que aconteceu hoje lá em casa, o que aconteceu lá? Aconteceu o seguinte, é, eu tava, foi a ser uma carne hoje lá em casa, aham, você não imagina, meu gato caiu dentro da churrasqueira, teu gato caiu dentro da churrasqueira? É, meu gato caiu dentro da churrasqueira, meu amigo deu um dó dele, ele queimou as patinhas, ah, entendi, velho, mas aí você leva no veterinário e fica tudo resolvido, né? É, isso aí, filho, é. É, ia, ia, essa música é bonita, né? Não vivo sem você, é, isso aí, filho, ah, ele gostoso. E muito chocolate, muito chocolate, é, bastante chocolate incontível, ganhei bastante doação, né? A pessoa me doou bastante o ovo de chocolate pras crianças, pros netos, ah, que legal, que legal, né? Páscoa, é isso, né? Páscoa é amor, alegria, ah, mas eu gosto mais do Natar, filho, porque depois eu conto. Por telefone é fácil me dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar O pessoal é ligado junto com a gente Mensagem aqui do WhatsApp Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu, vou lá assistir agora É, o que que é isso? É uma live, é uma live É, o pessoal é ligadinho junto com a gente 42920038440 Manda sua mensagem pra cá, participa junto comigo Faça minha companhia E eu te faço companhia É, o DJ Cristiano Fabrício Não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Com telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Desculpe, mas vou desligar Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Manda mensagem, manda mensagem O meu velho laço bom de couro Me vi no arreio do meu alazão Pergante na mão, no meio da boiaba Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada, só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se vê baqueiros tocando goiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do canto Pego a viola e canto a minha soridão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas de piã Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio